Bruno Clash na área, mais um vídeo para vocês, um vídeo de guerra, guerra com CV9 de inscritos aí, é isso aí, mais uma guerra aí com os inscritos para vocês, é, adiantando para vocês aqui, nós vamos dia 16 do 1 fazer a segunda etapa aí, segunda guerra dos youtubers, então os maiores youtubers do Brasil aí de Clash of Clans vão estar unidos para fazer uma guerra aí, então vai ter uma enxurrada de vídeos, fiquem ligados, agradecendo também, mais uma vez aí, o número histórico, chegamos aí de 8 mil inscritos no canal Bruno Clash, mas vamos lá, vamos ao que interessa, a guerra de inscritos aí foi 110 a 10 até esse momento aí, faltavam 5 horas para acabar a guerra e já estava essa paulada aí, então, é, já imagina como foi né, vitória linda, vou mostrar para vocês aqui alguns ataques que eu separei para vocês, a rouba e a igu, primeiro ataque aqui, jogou um jump ali, aí eles soltam uns GG's, golems, magos por trás, e aí é a hora de abrir caminho ali, jogou umas bruxas e já pulando, já vai lá para o centro da vila, tem uma torre inferna ali que tem que destruir o quanto antes para não atrapalhar, já foi para o saco com os golems, e aí já está lá no meio né, as tropas do castelo adversário também chamam a atenção das tropas nossas, nossas, então é muito fácil direcionar ali para o meio da vila, a P.E.K.K.A. já está lá, tem magos, e os magos vão ajudar aqui a pegar o CV, fica de olho aí que vai rolar agora, já derrubando o CV, vai pegar a segunda estrela com 50%, essa é a ideia de buscar o 50% de imediato, e aí tentar ver o que consegue aí numa terceira estrela, provável terceira estrela, mas aí a ideia principal é pegar no mínimo as duas estrelas aí em vilas CV10, que estão mais fortes aí, então missão cumprida do Arruba e Aigu, é isso aí, 53%, e aí é só aumentar a porcentagem, na verdade nem precisaria porque não ia conseguir 100%, então poderia tirar, já ter parado para guardar os heróis aí para a defesa, mas tá beleza aí, já chegou a 60%, também tem aquela questão de deixar, ver onde chega aí para ver se consegue dar o máximo possível de porcentagem, então essa é a ideia, vamos lá, mais um ataque para vocês, um ataque bom aqui para vocês, sempre para vocês aprenderem também, terem opções de ataques, conhecerem os caras que estão atacando nas guerras aí, e também para prestigiar os caras que foram lá, colaram com a gente, o Ricardo Taz aqui, Ricardo Taz colou com a gente lá, representando muito bem aí os inscritos, é óbvio que não dá para fazer guerra todo dia com inscritos, ou guerra com muitos inscritos, então é sempre uma pequena parte, mas essa pequena parte aí representa o que a gente espera que vocês sintam aí, que vocês estão sendo prestigiados, e sempre vão ser, então uma hora chega a vez aí, vocês conseguem entrar com certeza, fiquem ligados que a gente anuncia aí, sempre no Facebook ou no YouTube também, ele pegou uma estrela ali ó, tem rainha e rei ali em nível 10 para utilizar, vamos ver se ele consegue chegar ao 50% com rainha e com o rei, entrou de dragões e os famosos lava hound, mas fica meio complicado aí essa combinação, com dragões eu sinceramente não acho que fica muito bacana, prefiro com balões e cervos aí junto com lava, mas ele conseguiu ali ó, vai buscar a segunda estrela ali para o clã, já conseguiu, mas foi sofrido aí, então fica a dica aí de repente, alterar para balões e cervos, mas ele conseguiu, que era o objetivo dele aí, o Ricardo, trazer as duas estrelas, contribuiu muito bem para o clã, foi sofrido, mas trouxe, valeu a pena, vamos lá, mais um ataque que é ataque do Elvis, jogou ali ó os lava hounds, e aí vem o ataque que eu comentei agora há pouco, soltou os balões em V ali, e aí joga por trás dos cervos já rapidamente, os lava hounds estão segurando as defesas aéreas, ele solta ali ó, as duas fúrias bem no meio da vila, certinho, perfeito, e ali aquelas teslas acabam trazendo os balões para o meio da vila ali, fazendo com que o CV caia, podem ver ali que o CV já caiu, mesmo sem ter chegado nem os cervos, chegaram lá e já derrubaram o CV tranquilamente, e aí ele vai buscar aquele ataque Extraordinary, como eu disse meu brother Nery, que você consegue dar duas estrelas sem utilizar o rei e a rainha, e foi o que ele conseguiu ali ó, olha que perfeito, show de bola, esse daí tem o selo Extraordinary, mas aí ele utilizou os heróis, não precisava, já estava feito aí, mas a gente sabe aí que ele conseguiu fazer um feito legal aí, derrubar, CC conseguiu verificar que realmente é muito mais efetivo o ataque com balões e cervos do que com dragões e o lava hound, então você utilizando lava hound, balões e cervos, você consegue fazer um belo ataque, fica a dica aí pra vocês. Vamos lá, mais um vídeo aqui rapidinho pra vocês, hoje é um vídeo mais curto, depois eu venho contra outra parte aí dos ataques, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos ataques pra vocês, qual que vai rolar um ataque legal. Um ataque aí do meu brother Virge, é isso aí, atacando com balões e cervos também, olha, ele soltou os lava hounds, olha que beleza, é a mesma história, e aí ele solta os dois Fúrias, e dessa vez ele veio com um raio ali no meio, pra dar um dano maior ali nas defesas aéreas, e aí os CVs já sendo limpados ali, os CVs já sendo destruídos pelos cervos, os balões passaram direto e destruíram todas as defesas que estavam em volta do CV, mas olha que ataque é esse, 81% já, meu, essa é a ideia, olha que show de bola, um belo ataque, ele não utilizou os heróis, não utilizou os heróis, e ele vai dar 100% na vila, o Virge, somente com balões e cervos, tendo a retaguarda aí dos lava hounds, 4 lava hounds, perfeito, um ataque, esse com um selo extraordinário, show de bola, é isso aí, Nery servindo aí como parâmetro para os ataques, é isso aí, professor Nery, parabéns aí, nosso brother, canal Clash com Nery, visitem, vale muito a pena, é isso aí galera, muito obrigado mais uma vez pelos 8 mil inscritos, muito obrigado, de coração, agradeço todo mundo, cada um de vocês, vocês são fodas, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho